Bom pessoal, hoje você vai conhecer comigo a Feira de São Cristóvão, no Centro de Tradições das Destinas, aqui no Rio de Janeiro, no Pavilhão de São Cristóvão. Aqui é bem barulhento, por isso que eu estou gritando. Vamos lá, vem conhecer comigo mais esse lugar turístico aqui do Rio de Janeiro. Aliás, um lugar sensacional. É isso aí, Feira de São Cristóvão. O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, também conhecido como Feira de São Cristóvão, é um pavilhão que promove a cultura e o comércio de produtos nordestinos. Fica localizado na cidade do Rio de Janeiro. Foi criado, em homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. O prédio inaugurado em 1962, foi construído no final dos anos 50 e concebido para abrigar a Exposição Internacional de Indústria e Comércio durante o governo Juscelino Kubitschek. A obra foi um empreendimento do empresário Joaquim Rola. Em 2003, o então prefeito César Maia aproveitou o espaço descoberto do pavilhão para abrigar a sua aberta feira nordestina, que já há muitos anos funcionava no estacionamento em volta do campo de São Cristóvão, que era a maior aglomeração de tradições nordestinas fora do Nordeste. É um local para apresentação de shows musicais de ritmos nordestinos, entre os quais destaca-se o forró, com a apresentação de diversos grupos distribuídos em dois grandes palcos. Legenda Adriana Zanotto